Mais um cheque no avião Está tudo dormindo, esposo Nossa, aqui é a porta Está indo um chope Nossa, parece uma moto andando Que bosta essa moto Ai, não, parece que não está fazendo isso Não é coisa a pena, não é de jeito Ai, que saco Ai, que saco